Salve galera, hoje a gente vai trazer um conteúdo diferente aqui para o nosso canal. Que é isso? Mesmo a roupa. Ah, é? Estou com a minha roupa na turminha, vou tirar para ficar diferente. Vai parecer que é a turminha, tá ligado? A gente vai trazer um conteúdo diferente aqui, como está tendo essa pandemia e a gente não está podendo empate. E não pode nem citar o nome do miserável. É, daquele... Porque até o YouTube ele deixa doente, que tira a monetização e não dói palito. Aham, aí a gente vai resolver, vai fazer o react aqui. A gente vai reagir aqui no vídeo do canal fracassado, tente não rir. Acompanhe nosso react. Nossa senhora da... Vou pôr, óleo, manteiga. A menina é doente. Esse produto é altamente tóxico. Isso aí é espafinha. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais live, gente, olha. Três dias depois... Qual foi o maluco, sabe? Ele está morto nessa hora. Que porra! Essa notícia mundial do coronavírus que vocês estão fazendo para se proteger. Pinga! Pera aí, cara. Olha essa carteira aqui. Não foi tão engraçado. Liga, cabelinho na regra. Estou sorteira. Hum? Está o quê? Sorteira. E vai continuar. Eu estou... 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 Cadê ele? E aí, cabelo? Não tem nem nada. No caralé? Não agradeço, não. Poxa. Cara, acho que o cara era cego. Acabou eu que entendi. Olha a cabecinha. Olha o bichão aí. Cara, eu falei cego. Por isso que ele fica doente, olha desgraçado. Aí, como ficar feliz e espalhar doente para o mundo. Coronavíra. Eu fiquei cagando. Aí, a cabecinha da mesa. Tem medo. Nós, nós fuma, fuma, nunca acaba, maluqueiro sem limite. Chega aí. Que a gente é desgraçado. Cara, vai fumar maconha onde? Oi, inferno. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. 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 Chego chegando. O cara já trabalha em garçom e eu vendo, imagina isso aí. Você vai rir mesmo? Tem muita farinha foca, faz uma fofoca feia. A farinha que eu vou fazer uma fofoca, Luan. O Demi não toca. Vamos para aí, velho. Focaria, velho. Focando. Não, homem. Você está indo assim, meu cobrinho, velho. Vê? 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 Monta, velho. Monta, velho. Monta, velho. Monta, velho. Agora a bagulho já é infalente. Vê, irmão, velho. Está pegando eu? Estão filmando, filma. Você não está filmando. Estão filmando mesmo? Está filmando mesmo? Estão filmando. Vê? Vamos ser certos, não é engraçado que... Ah, eles choram de rir. Eu não sei nada mais. Olha a minha gente, eu não sei nada mais. Você é verdade? Você é verdade? Por que você não... Mago de fumar maconha e dar o cané com... Seis e ônibus. Seis e ônibus. O que eu vou te dar? O papo é pegar logo agora mesmo, tá ligado? Tem mil leitos só. Quem pegar agora vai se dar bem. Já vai ficar de caninha, tá ligado? Na maca, pegar e depois se reunir, beber junto e falar... Vem, Corona. Vem, que eu quero te usar. Nossa senhora! Ele deve estar morto nessa hora. Eu sou lá do Norte, mas vim cá pro Sul. Se empurro minhas bolas, arrebento seu ful... Mas foi a história, homem! Volta de novo! Volta pro meu bem! Não dá pra ter, porque... Me vinha com o Dengu... O que é pra... Me vinha com o Dengu. Eu não sei, me vinha com o Dengu. Muita gente já pedindo aí pra mim tolar o Alex. Eu nunca fiz nenhuma tolagem com ele. Eu planejei uma aí. Moments later. Imagina o que você perguntaria. O que foi que eu olhei uma piada? Aí eu comecei... Senhoras e senhores, um segundo, um segundo, um segundo... Um miserável, eu um baiano. Um fulgão, um baiano. Um fulgão, um baiano. Um fulgão. Um fulgão. Um fulgão, um tempão. Que lindo, velho. Ele trouxe o... Esse cara tá em maiano. Um fulgão, um fulgão. Ó o time dos careca, velho. Oxi! Do nada o cara que tá na escada ali. Meu mico, macaco. Ao contrário. Macaco, mico meu. Delícia. Você não tá lembrando de... A Bocatiaz sai logo. Tá amarrado. Quem tá pagando de doido aqui, rapaz? Quem tá pagando de doido aqui, rapaz? Quem tá pagando de doido aqui, rapaz? Qual foi ele? Cadê você? A cobra. O cara que ele tá pagando de doido aqui. Cobra. Gritando. Olha, eu tô muito doido. Eu não me controlo. Ele é esquizofrênico, é? Já carregou muita lenha nos jumentos? E quantas varas você levava? 200 varas. Tô tirando aí. Tá o c**o. Essa bolinha temperadinha aqui. Ó, ó, ó. Bem bom. Vai dar uma. Imagina, só que só pra falar. Que eu acabei de ser abortado. Tá abortado. Que ele é esquizão. Conhece mesmo. Não é dinheiro. A mina é um pano, ó, paz, tá ligado? Só que a mina não interrompou a perna. Meu c**o, logo pra fazer um s**o, filhote. Aí dá uma tensão. Aí, mano, fica de três aí, com a mão de quatro, tá ligado? Cruzão, a mina se revoltou, louco. Saiu pulando, brava. Não pode filmar. Olha, o cara tá com cãibra, tá maiaço. Se eu traio, eu simplesmente coloquei um sorriso no rosto. Sai gostosinho. Não, 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 não. 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 Eita p**a. E essas agora são as últimas palavras gravadas na cabine do avião. Cheio de verde, pinga lá do lado de rio, me matando, nós não tomamos. Eu vou cair! Eu não aguento a história, o rosto. Ele vai cair, chão! Iiiiih! Calma, não vai cair, não! Já era, meu irmão. Os dois caras ficam... Onde está tudo? Mais ou menos, mais ou menos, não entendi a metade. O cara falou que foi abortado. Não entendi direito, não. Falei! Falei! A mãe não aborta o bebê. Não, isso eu sei. Ele foi abortado e ele é adulto. Sim, o ex-policial, velho. Ah! Ó que merda! Era pra ser abortado, ele foi abortado. Abortado, velho. Ih, mas o cara também é bom, velho. Não foi, velho. Galera, vocês que ficaram aí, muito obrigado. Porque eu sei que foi meio difícil de aturar aí, mãe. E a gente também não vai ficar com esses conteúdos daqui, não? A gente está fazendo o teste. Como não estamos podendo sair, a gente só está dentro de casa, cumprindo as paradas. Estamos fazendo o teste aqui também, né? Pra quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal aí. Tamo junto. Tem vários vídeos diferentes aqui no nosso canal. Tchau. Isso é só um teste. Não é pra sempre, não. É isso aí. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto